A gente vai agora receber aqui o Rafael pra gente falar sobre o décimo terceiro. Dinheirinho extra é uma boa oportunidade pra quitar dívidas, fazer uma reserva de emergência ou comprar aquele presente. O fim do ano está chegando e é uma das épocas que também você começa a se perguntar o que eu vou fazer com o meu décimo terceiro salário? E aí, antes da gente responder essas questões todas, eu vou perguntar aqui pro Rafael, que é consultor empresarial, o que é o décimo terceiro, Rafael? O décimo terceiro salário, ele nasceu em 1930 no governo de Atulio Vargas. Ele serve justamente pra fomentar a nossa economia. No final do ano, geralmente, é esse ano que a gente gasta mais com fraternizações, com presente de Natal, a gente tem muitos custos, porque a gente tem que lembrar que além dos custos mensais, a gente também tem os custos anuais, que são os tributos como o IPVA, IPTU, a gente tem o material escolar das crianças também, que sai nesse final, começo de ano. Então, esse décimo terceiro serve justamente pra esses tipos de despesas. E quem tem direito ao décimo terceiro? Todos os funcionários que trabalham com CLT. Com carteira assinada, né? Assinada, exatamente. E de regime público, como servidores públicos. Cargos comissionados, né? Exatamente. Agora, Rafael, me diz uma coisa. O décimo terceiro salário, ele pode ser pago pelas empresas de diversas formas, né? Exatamente. Tem algumas empresas que optam pagar total, tem algumas empresas que trabalham fracionado pra também não ficar muito pras empresas, né? Tem empresas que pagam de duas vezes, já começa a pagar ali no mês de novembro e já paga a segunda parcela em dezembro. Então, a forma como esse décimo terceiro vai ser paga pela empresa é algo que a própria empresa, ela tem autonomia pra essa decisão, né, Rafael? Exatamente. A maioria das empresas costumam a depositar a primeira parcela no mês do aniversário do funcionário. E no final do ano, até o dia 20 de dezembro. Com essa segunda parcela. E aí, tem empresas também que já fazem ali aquela parcela já no final do ano também e aí você acaba recebendo aquela bolada, né? Isso. Aí você pensa assim, eita, caiu um dinheirinho a mais aqui, agora eu vou gastar. Brígida, você já gastou seu décimo? Já. Gente, ela comprou lá no bazar da Luísla, ela gastou o décimo dela. E olha, vou te dizer uma coisa, o décimo, ele... Tu já gastou o teu, Anderson? Ah, eu recebi a primeira parcela do meu décimo e eu acabei tendo que gastar numa conta ali. Foi embora todinho. Conteste. Sabe aquela conta que você não tá esperando por ela e ela chega e só tem você pra solucionar aquele problema? De cargo. Chegou pra mim, mas não importa porque eu paguei a conta. São os sinistros que acontecem com essas coisas. A gente até costuma dizer que as pessoas têm um perfil psicológico. A gente tem o perfil do devedor, que é a pessoa que ela gasta mais do que ela ganha. A gente tem o perfil do consumidor, que é aquele que gasta exatamente o que ele ganha. E a gente tem o perfil do poupador, que é aquele que sobra um dinheirinho no final do mês. E aí, a partir dessa sobra, é que nasce o investidor. Investidor que pega essa reserva, coloca em ativos, renda fixa. Então, assim... Pra o dinheiro... Pro dinheiro render. Render ainda mais. Pro dinheiro virar aquela reserva justamente pra se tiver um probleminha no carro, Brígida, a gente usar essa reserva. A Brígida tá com problema no carro. Não, porque quando tem dinheiro aparece. Ah, tá. Eu lembro. Quando tá com dinheiro, o problema aparece. Ela disse que tem um chama, né? Que se ela tem um dinheiro a mais, aparece algum problema que ela tem que gastar esse dinheiro. E a gente tem isso também, né? Mas, Rafael, bora ajudar a vida das pessoas que estão assistindo aí ao nosso programa. Quais as dicas você dá pra quem tá em casa, assistindo a gente agora, nesse momento, de utilizar o seu décimo terceiro da melhor forma possível? Carla, primeiramente, a gente tem que planejar. A gente precisa planejar o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Certo. A prioridade desse décimo terceiro tem que ser quitar as dívidas. O custo dos juros, ele é muito alto. Muito alto. Então, a partir do momento que a gente acumula dívidas, a gente vai ficar mais endividado. Justamente por conta dos juros. Então, essa é a primeira etapa. A segunda é justamente pra pagar, cumprir essas despesas não essenciais que a gente espera. Como, ah, eu quero trocar um carro, eu quero trocar de moto, eu quero morar num lugar melhor. Então, assim, a gente vai pegando esse dinheiro, juntando com a nossa reserva e fazendo esse tipo de investimento. E o próximo passo, como eu lhe falei, investir. Porque a partir do momento que a gente investe, a gente engorda um pouquinho essa nossa reserva e ela serve justamente pra esses momentos mais decisivos. Como os sinistros que acontecem em casa, carro e tudo, que são despesas que a gente não está esperando. É verdade. Então, assim, eu indicaria ao pessoal de casa que colocasse esse décimo terceiro nas dívidas anuais, primeiramente. Pagasse seu IPTU, seu IPVA. Janeiro, geralmente. Ah, é um mês. Exatamente. E já oferecem 15% de desconto pra quem paga a vista. Então, assim, quando você tem desconto, é muito melhor pra você pagar uma dívida, até porque você economiza. Não é isso? Então, já fica essa dica aí pra você que está assistindo o programa. Inclusive, eu vou pegar o teu gancho do que você está falando e eu vou dar uma dica também pra quem está assistindo o nosso programa. Você falou aí sobre carro e moto. Vou dar uma dica. Consórcio. Consórcio é bom demais, né, não, Rafael? Por quê? Porque é a melhor forma que você tem de fazer o seu planejamento. Tem muita gente que tem muita vontade de comprar um carro, de comprar uma moto. Mas aí...